São estes problemas que na vida tentam Querem separar-me de uma paz que um dia encontrei E por ela me entreguei assim Corpo, espírito, alma, coração Na realidade, mesmo assim eu sei Sim, eu sei que Cristo é meu restaurador fiel Tenho nele a minha fé selada O Consolador habita em mim Cristo, minha rocha, meu restaurador fiel Cristo, minha rocha, meu restaurador fiel E por ele me entreguei assim Corpo, espírito, alma, coração E se não bastasse nos meus dias Que alegria ser um provador De confiança tal Eu tenho os olhos no futuro que Desde há muito tempo escrito foi Já escrito foi Só assim consigo me soltar Para então o louvor da glória ser De Jesus Cristo, minha rocha, meu restaurador fiel Cristo, minha rocha, meu restaurador fiel Só assim consigo me soltar Só assim consigo me soltar Só assim consigo me soltar Para então o louvor da glória ser De Jesus Cristo, minha rocha, meu restaurador fiel 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 Legenda Adriana Zanotto